E dizer que não te quero, mas eu quero mais que tudo Eu não consigo tirar essa música da cabeça Porque o hino do Brasil devia ser substituído por... Eles eram bons, mas não era aquela fama toda, aquele primor de desenho Mas bem que você gostava bastante, né? E hoje nós vamos falar deles Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Cês viram aqui que o clima hoje é de desenho, é de animação, é de aventura Eu queria muito trabalhar como narrador da Sessão da Tarde A nossa infância foi regada a desenhos Só que tem alguns desenhos que eles não eram tão bons assim Ou eles não eram bem desenhados Ou todo mundo, né? Tinha umas pessoas que odiavam, mas a gente adorava Que a gente gosta de bagunça, as coisas que não fazem sentido, né? Então hoje a gente vai lembrar de desenhos lá do B Que você adorava, eu gostava bastante também Hoje a nostalgia vai comer assim, solta, tá? Abre o seu baúzinho aí que o bicho vai pegar Mas primeiro, o ano tá correndo E a gente precisa alcançar um objetivo, entendeu? Um objetivo de 2 milhões de inscritos E você pode me ajudar Inclusive salvando um pão de queijo dos maus tratos Que muita gente não sabe fazer pão de queijo Mas faz o seguinte, ó Clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo E badala esse sininho, meu filho Que toda vez que sai um vídeo do Nerd Show Domingos, horas da manhã E quarta-feira, 7 horas da noite Você recebe a notificação no seu e-mail No seu celular, te lembrando, tá? E você pode marrotonar a hora que você quiser No fim de semana e tal E vai ser bem bom, tá? Mas ajuda salvando o pão de queijo dos maus tratos aí Tem gente que não sabe fazer pão de queijo Então vamos falar de desenho Que hoje tem muita nostalgia Então, vambora! Você tem que entender uma coisa nos anos 80, nos anos 90 Depois do sucesso das tartarugas ninja Que era um quadrinho Que depois fez sucesso lá no submundo E depois virou um desenho Virou brinquedo E fez um sucesso danado Várias outras empresas tentaram copiar esse sucesso, entendeu? E eles começaram a criar alguns bichos Que parecem humanos, né? Que salvam o mundo E esse é o caso do Biker Mies from Mars Ou você deve conhecer como Esquadrão Marte Você lembra da abertura? Gente, esse desenho Ele é estranho É, tem uns ratos lá que começam a salvar o mundo Anda de motoca e tudo mais? Tem Mas era legal pra caramba, né? Você deve lembrar que você deve ter uns brinquedos piratas que nem eu Porque eu não sei se lançaram esses brinquedos aqui no Brasil não, sabe? Mas muita gente adorava E principalmente por causa do jogo Que nós vamos mostrar lá na frente Esse desenho conta a história sobre três marcianos Que por acaso são ratos É, eles vieram de Marte Por isso que é Bike Meister from Mars Esquadrão Marte E o que aconteceu? Quando eles estavam lá no planetinho deles Comendo o queijo brie deles, né? Chegou uma raça que chamava Plutarquianos E começaram assim Ó, esse solo é bom, hein? Nosso planeta lá tá todo detonado A gente podia bancar os recursos naturais aqui Sei lá, jogar uns rejeitos de minério nesse planeta Aí eles começaram a sugar tudo que tinha E começou uma rebelião E os três personagens principais desse desenho São o Todd, o Brad e o Vini O Todd, né? Que é um cara que tem um óculos Que por acaso aquele óculos ele usa Porque ele perdeu a visão na guerra, sabe? Na verdade não é que ele perdeu Mas tá mais ou menos a visão Tem o Brad que tem aquele braço mecânico Que perdeu na guerra também E o Vini que tem metade da cara regaçada Por isso que ele usa aquela máscara de ferro Mas ele é estiloso Tem uma moto vermelha E xablau Daí eles começam a lutar pela resistência Mas não rola, né? E eles têm que fugir do planeta Quando, de repente, né? Eles caem com a nave deles Lá na Terra Num estádio de futebol americano Ou de beisebol Não sei o que é aquilo E eles acham a Charlie, né? Que é a Charlie Davidson Que eu fiquei pensando Que é a Charlie Davidson Ela mexe com motos Ela é mecânica Faz todo sentido, né? E depois eles descobrem Que os putarquianos estão lá, entendeu? Tentando fazer a mesma coisa com a Terra E o principal vilão da história É o Lawrence Bulasha, né? Que na verdade ele vira Lawrence Bulasha Depois vira Lawrence Buchecha Aqui na tradução brasileira Tem o Doutor Cérebro Que é o cientista maligno e tudo mais E tem o Grease Pitch Que aqui se chama Bandália Mas é um cara cheio de graxa Ele tipo, fica escorrendo graxa O desenho inteiro E é um desenho assim É Cadillacs e dinossauros Com ratos, marcianos e motos É basicamente isso E a série foi lançada em 1993 Nos Estados Unidos E teve três temporadas Passou aqui nos anos 90 Na finada e saudosa TV Colosso E passou também na Fox Kids Se vocês quiserem um vídeo da história Da Fox Kids Põem aqui embaixo nos comentários Que eu quero muito fazer esse vídeo Esse vídeo vai ser muito legal, tá? Mas só apesar de ser um desenho Meio lado B Assim, né? Ele começou a fazer um certo sucesso Tanto aqui quanto nos Estados Unidos Tanto é que a Marvel Começou a produzir Algumas revistas da história Na verdade Algumas, só três, né? Não fez tanto sucesso assim Mas que o traço ficou bonitinho Ficou bem enjeitado Ficou Mas o que era bão mesmo Que eu lembro bastante É que em 1994 A Konami lançou um jogo Sensacional desse desenho Que era o Biker Mais From Mars Como é que funcionava esse jogo? Era um Mario Kart Com a visão isométrica Isométrica, Renato? Eu não sei o que é isso Eu não fui fugir de matemática Isométrico É aquela perspectiva que você tem De tipo Rock and Roll Racing É a versão de Ratos Mutantes Marcianos De Rock and Roll Racing Rock and Roll Racing Inclusive um jogo assim Da primeira qualidade Mas o que talvez você não saiba É que esse desenho Teve uma continuação em 2006 E fez bastante sucesso ali na Europa Sabe, não? Leste Europeu Aquele pessoal gostava de Ratos Marcianos E teve até jogo de Playstation 2 Nesse jogo de 2006 Mas não é a mesma coisa assim Parecia mais aquele Subway Surfers Aquele jogo de celular É quase a mesma coisa Só que de Playstation 2 Eu não achei que valeu tanto a pena E também é engraçado Porque eles falam Que eles não gostam Que se chamam de rato Que eles são camundongos E eu não sabia Mas tem uma diferença De ratos e camundongos Mas como eu não vou explicar Aqui pro vídeo Não ficar gigantesco Eu vou explicar lá Nos stories do meu Instagram Qual que é a diferença Do rato e do camundongo Se você quiser Você segue lá Arroba canal nerdshow Que vai ter um conteúdo Do resto lá pra vocês Certo? Você viu esse desenho? Você gostava de Esquadrão Marci? Põe aqui embaixo nos comentários E fala Descorra sobre Próxima redação De 25 linhas aqui Por favor Para entregar Até o final da aula Eu sou... É por isso que eu passo vergonha na internet Você deve conhecer muito bem O Agente 007 O James Bond O James o que? James Bond Bond o que? James Então o James Bond É um agente fictício Do AMI6 Que é o ME6 Que é um serviço De espionagem britânico E esse universo literário Foi criado pelo Ian Fleming Em 1963 Que era um escritor Beleza Mas esse aí você já conhece Já conhece o jogo de 64 Que é muito bom O primeiro percursor Do Counter Strike Mas o desenho Que a gente vai falar agora É o James Bond Jr Cê lembra disso? Então James Bond Jr Foi lançado em 30 de setembro de 1991 E tinha 65 episódios E apesar do nome ser James Bond Jr Ele narrava as aventuras do Sobrinho do James Bond Tem algumas teorias aí Cê sabe que a internet É um antro de teorias Que ele tinha um irmão Que aí ele tinha Era o 007 Que era uma classe É uma maluquice danada Mas isso não veio ao caso E nesse desenho Mostra o James Bond Jr Com os amigos dele Tipo o Key Que fazia aquelas ferramentas Sabe aquelas invenções malucas De agentes secretos E tudo mais? Ele fazia Tinha um amigo dele Que tomava esteroides Até não poder mais Era um menino gigante Louro assim Que por acaso Eles chamavam de gordo E todos eles estudavam em Warfield Que é como se fosse uma academia De espiões Uma coisa assim Sabe? E todos os inimigos do 007 Apareciam nesse desenho Só que Fique claro Que esse desenho Não faz parte do universo Canon da série O que eu quero dizer Com o universo canon? Não é aquele negócio linear Na continuação dos filmes E nada disso E durante o desenho Eles lutam contra a Scam Que é como se fosse Uma agência de super vilões Ou né Mas uma coisa Que você tem que entender É que Tem um significado assim Depois que a gente cresce E entende um pouco de inglês A gente fica meio decepcionado Porque Scam É tipo Escória Sabe? E a agência chama Escória E um pouco decepcionante É por isso que eu tô falando De desenhos lá do B Não fez um grande sucesso Nem aqui Nem fora do país Mas ele chegou A tentarem fazer Com que ele desse certo Tanto é que lançaram Um jogo de Super Nintendo Que era o James Bond Junior Que você deve ter jogado Em algum momento Ou você só olhou Pela locadora E falou É isso aí Eu não vou alugar não Eu vou gastar meus dois reais Na sexta-feira Pra levar isso E ficar jogando dois de não Eu vou levar o contra O contra é mais difícil E você vai me fazer mais feliz Né? Se você conhece esse jogo Já viu o desenho Põe aqui mais comentários E fala a sua opinião Agora Vamos falar de uma das melhores Uma da Finest Deixa eu fazer aqui Com a minha garrafinha do Batman Uma Finest Nossa senhora Vai derrubar água Finest abertura Of anos 80 Nossa senhora Essa abertura era boa O desenheiro lá do B Era Ele era meio que Uma continuação Que não deu tanto certo Assim Era, né? Mas com certeza Você lembra de Silver Honks Olha só Você sente um negócio Que aqui na Espinhoca Começou a tocar abertura Eu sei Pois é Aquele falcão voando Aquela música Aparece o cowboy Dando um solo de guitarra Show de bola Esse é um desenho Produzido pela Ranking Best Productions E distribuído pela Lorimar Telepictures Lorimar parece muito O nome do seu tio, né? Tipo assim O tio Lorimar Ele vai distribuir O desenho do Silver Honks É É um emprego novo dele Foi lançado em 1986 E 65 episódios Foram pro ar Mas você sempre Olou esse desenho E falou assim Não, mas ele Ele é legal Assim, né? Ele tem umas diferenças Ele parece um pouco Thundercats O traço, né? Alguns dubladores São os mesmos Isso tem fundamento Porque é o seguinte Depois do sucesso Dos Thundercats O seu tio Lorimar Ele falou assim Ó menino Pega esse negócio Esse aqui é pra ver ou pra comer Mas podia fazer um desenho Depois disso aqui, sabe? No mesmo universo O negócio deu tão certo Talvez, né? A gente consiga ganhar mais dinheiro E foi o que eles fizeram Tanto que Silver Honks Era criado no mesmo universo, né? Como se fosse O universo cinematográfico Marvel Só que dos Thundercats Então Os Silver Honks Eles são tipo uns Agentes especiais Interplanetários, né? Que usam umas armaduras De ferro e tal Super tecnológicas E a grande missão deles É capturar de novo O monstro estelar Que é um bichão sinistro Que fugiu da prisão lá E tá acabando querendo Destruir o Silver Honks E o universo E ho 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 Coisa de vilão dos anos 80 Mas de cara Uma coisa muito legal Que a gente percebe É que o Silvio Navas Que é o dublador do Moon Ra É o mesmo dublador Do monstro estelar Tanto é que ele tem a mesma linha Assim E eu ficava pensando Isso como pequeno Assim O Moon Ra Ele virou interplanetário Agora Porque é a mesma voz Ele deve estar lá Em algum momento, né? Mas você lembra Da transformação dele? Olha só Mas infelizmente O Silvio Navas Nos deixou em 2016 Ele era um dublador Que fez várias coisas Inclusive a gente depois Podia fazer um especial Sobre dubladores Que nos deixaram Isso seria bem legal Tem a gente lembrar Fazer uma homenagem pra eles Bom, mas vamos falar Dos personagens Primeiro tinha o Stargazer O Stargazer era um policial, né? Na verdade ele era o chefe da missão Ele tinha um olho biônico Assim, fazia aquele Tipo E aí rapaz O que vamos fazer hoje? Né? Precisamos detonar o crime Tinha o Quicksilver Que não é a marca de roupa Era o cara que era O líder dessa equipe Tinha os irmãos gêmeos Steelheart e Steelwheel Né? Que é a moça que tem Literalmente o cabelo platinado Esse é uma Eu sempre pensei E foi isso Tinha o Cooper Kidd Que ele só era um garoto Envolto em cobre E ele só apitava Ele era do planeta Dos mimicos Ficava É um sargazer E o Coronel Bluegrass Que era um cowboy Ele era metalizado Tinha um chapéu de cowboy E tocava a guitarra sinistra Na abertura do desenho Era muito legal E você sabe onde que esse desenho estreou? No SBT Mas num programa muito clássico Que é A Hora do Capeta Lá do Sérgio Malandro Em 1988 Depois esse desenho Passou no Show Maravilha Na parte da tarde Mas só que o que eu lembro mesmo É quando ele passava em 2001 No Bom Dia e Companhia Por quê? Porque ele passava muito próximo A Hora do Almoço E tudo que é relacionado a comida Ou ingestão de alimentos físicos Eu lembro Então Eu lembro de almoçar Vendo Silverhawks Antes de ir pra escola Você gosta de Silverhawks? Você lembra disso? Não teve tantos brinquedos assim? Na verdade só lá nos Estados Unidos Mas você gostava? Então Põe aqui embaixo os comentários Que eu quero saber Pois agora você está prestes a descobrir Que essa cidade é pequena demais Pra nós dois Como eu te falei As tartarugas ninja Além de saírem do esgoto Elas trouxeram vários outros desenhos do esgoto E um deles Que na verdade era bem legal Mas era bem lado B É esse desenho que nós vamos falar agora Porque ele era muuuuuito legal Você se lembra de Wild West? Os valentes cowboys de Mumeza? Renato, mas por que você está falando tanto De tartaruga ninja Que tem avião negócio Na verdade isso aqui tem um caso direto Com as tartarugas ninja Porque esse desenho Foi criado pelo Ryan Brown Que por acaso Era um desenhista Que trabalhava com os quadrinhos Das tartarugas ninja Assim mesmo E os cowboys de Mumeza Começaram a passar na ABC Lá nos Estados Unidos Em 1992 Assim, eu não sabia que a história Estava na abertura Do desenho Porque a gente não entendia inglês E começava a tocar tudo em inglês Eu só pensava que assim Peraí, mas tem uns bois Cuidando de bois Levando um rebanho Pra não sei o que O que está acontecendo aqui? Que diferenciação de classe é essa? Mas nesse desenho A história é a seguinte Caiu um meteoro Doidão lá E simplesmente Alguns bois Começaram a se transformar Em humanos Que a gente chama de Animais antropomórficos Parecem com os humanos E desde então Eles começaram a criar Uma sociedade lá Que tinha o xerife Tinha o salum Tinha toda uma coisa Do Velho Oeste Você vai lembrar Que o boi com a estrelinha lá Chamava Mu E eles sempre falavam Como diz no código do oeste Tinha o Dakota Que era um boi malhado Mas não malhado no sentido Mas no sentido De malhado Na cor malhada E tinha o cal Lourado Entendeu? Cal, vaca, inglês Lourado A hora que você Entende um pouco de inglês Os desenhos não fazem O mesmo sentido Pra você depois Que era o boi Que falava assim Ele era tipo O Charlinho do Hermes Renato Você gosta mais de batata De cozinhar De escola De escola Esse desenho começou Passando em 1996 E 1997 Num finado Sábado animado De manhã Com aqueles ratinhos Você deve lembrar né Se você achar a vinheta Põe a vinheta aí Só pro pessoal Lembrar do sábado animado Esse desenho meio que Caiu nas graças Do público Tanto nos Estados Unidos Quanto aqui Porque ele era bem legal Mas talvez você não saiba Que ele já teve um jogo Que era pra arcade Que era no meio Dos moldes ali Sunset Riders E foi lançado pela Konami né Agora eu falei De Sunset Riders Me deu uma vontade De jogar esse negócio né Pensando bem aqui Eu tô falando De tanto desses jogos Aqui que eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar esses jogos Numa live Eu fiz isso Vocês gostaram Então quarta-feira Sete horas da noite Vai ter live Jogando esses jogos aqui Tá No lugar do vídeo Vai ser a live Eu acho que vai ser legal Tá Então vamos lembrar Esses jogos aqui Que vai ser show de bola Põe na sua agendinha aí Quarta-feira agora Próxima aí Sete horas Mas pra fechar A nossa lista né Eu sei que você vai falar Assim Não, mas tá faltando Não, Renata Você esqueceu De determinada tudo Que não sei o que Não, Renata Tem aquele desenho Do século XVII Que eu vi Que ele era feito Numa vitrola Assim que você vai Eu sei gente Tá faltando muito desenho Mas a gente tem que fazer O ó com o cu Do lado bem aqui Pede se vocês gostarem Desse vídeo A gente fazer uma parte 2 Porque tem vídeo Eu já anotei Que eu não queria falar Pra vocês não Mas já tem mais uns Vinte e cinco desenhos Que eu anotei Pra gente falar na parte 2 Tá Então vocês me ajudam Dando um like ali E salvando esse pão de queijo Certo? Com carinho Esse desenho aqui Foi inspirado em um sucesso Dos anos 80 Um sucesso da Sessão da Tarde Eu adorava esse filme Que é Os Fantasmas Se Divertem Cê lembra desse filme? Não, obrigado Então Esse é um filme de 1988 Que foi dirigido pelo Tim Burton Tim Burton Você deve conhecer Do Estranho Mundo de Jack De várias tentativas Forçadas de fazer filmes de terror Mas ele é muito bom, tá gente? Eu só tô falando porque Enfim E a história do filme é a seguinte Tem um casal que mora na mansão E que eles tão lá De boa Aí eles vão pro mercadinho Só que nesse caminho Eles sofrem um acidente E quando eles voltam Desse acidente Ficam Alguma coisa está estranha, né? Eles veem que tem um manual ali Pros recém-mortos Eles descobriram que eles morreram E que a casa deles Foi vendida pra uma outra família Então agora eles querem Assombrar essa casa Mas eles querem tirar As pessoas que tão morando lá agora E pra isso eles chamam Um bio-extrator, né? Que é o Beetlejuice Ou conhecido também Com versão brasileira Herb Beatistas Besouro Suco E o filme começa A loucura da nada E é sensacional É muito macabrinho É um filme de terror Com o morro Eu acho que é um dos primeiros Que deu certo nesse gênero Que é muito difícil de fazer Aí tem aquele elenco de peso, né? Tem o Michael Keaton Como o Besouro Suco Tem a Gina Davis Como a moça Tem o Alec Baldwin, né? E tem também a Wynonna Ryling Eu nunca sei falar o nome Wynonna Ryling Mas esse filme fez tanto sucesso Projetou tanta carreira Do Tim Burton Que até um desenho Foi criado em 1989 Que era Os Fantasmas Se Divertem Na verdade lá Beetlejuice Olha isso se lembra Os Fantasmas Se Divertem Esse desenho durou quatro temporadas E o personagem principal Era a Lígia Que tinha lá O Bírus Ouro Sul Que tinha todo aquele universo Mas contavam mais ao redor dela O fato interessante É que o próprio Tim Burton Tava na produção executiva Desse desenho Então é por isso Que ele foi bem fiel Ao filme Deu bastante certo Era meio lado do B? Era Mas a gente gostava bastante E dizem as más línguas Que foi confirmado Que Os Fantasmas Se Divertem Vai ter um novo filme, tá? Isso aí é uma coisa que Talvez eu dê mais notícias Aqui no Instagram do Nerd Show Fica aí Se sair mesmo Eu conto pra vocês Você gostava desse desenho? Você gostava de algum Dos outros desenhos? Tá faltando quais desenhos Pra gente fazer uma parte dois, tá? Então escreve aqui nos comentários Que eu vou ler todos aqui E vasculhar Ver o que a gente faz Bom, amigo É isso Eu espero que você tenha gostado Muito desse episódio Que eu gostei muito de pesquisar Muito de relembrar E manda pra sua família aí Ajuda o Nerd Show A chegar aos 2 milhões E dominar o mundo Bom, então é isso E a qualquer momento Eu volto com mais um vídeo Quentinho Fresquinho Crocante Pra vocês Então, adeus Tchau Tchau Tchau